Ô Lúcio, cara, olha isso pessoal, olha isso, ai minha nossa, cara, impressionante Fala comigo, ô Lúcio, fala comigo Lúcio Claro do céu! Música 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 aqui. Bom, faz o seguinte, senta mais pra cá, Lúcio. Senta mais pra cá. É isso. E eu venho aqui do seu lado aqui, ó. Sendo pro pessoal aqui, a gente bateu um papo aqui. Eu acho que eu devo estar aparecendo lá. Será que eu tô aparecendo lá, Lúcio? Deixa eu puxar mais pra cá. Agora sim. Bom. Bom, assim, gente, pessoal. Vamos pra cá. Sentar aqui com o Lúcio aqui. Sentar aqui do lado do Lúcio. Ah, moleque! Deve estar pegando legal ali, né? Deve estar pegando legal. Bom, eu acho que sim. Espero que esteja pegando legal pra vocês aí, entendeu? Bom, Lúcio, pessoal, uma pessoa muito querida. Certo? Faz já um bom tempo que eu venho aqui ajudando o Lúcio. Lúcio, você acredita, velho, que existem pessoas que falam que eu uso das merda que acontecem com os outros pra estar ganhando dinheiro no YouTube. Cara, eles não têm noção o quanto tão pouco que tá entrando pra mim nos meus trabalhos. Certo? É, cara. E vem falar um negócio desse, entendeu? Então, o que acontece? É um trabalho que eu tô aqui, tô ajudando o Lúcio. É, tá ajudando. Só tem gente que passa que sabe. Sabe, cara. Você imagina só se não tivesse. Qual seria? De fora não sabe de nada que passa aqui dentro. Não sabe, cara. Aí é o seguinte, pessoal. É óbvio que o que aconteceu aí eu fico um pouco triste. Certo? Por quê? Porque eu também tava gostando do Thor, cara. É. Né? Tudo que a gente arruma de bom vai embora. Então. Então o Thor, o que que era? O companheiro do Lúcio. O Lúcio é uma pessoa sozinha aqui. Né? Acho que... Deu uma namorada uns dias atrás aí, não sei como é que tá, mas enfim. É o seu particular, não precisa falar pra ninguém. Mas o que acontece? Ele, nesse local, nessa casa aqui, ele mora sozinho, pessoal. Tudo de bom que a gente arruma vai embora. Trabalhador. Por quê? Levanta. Que hora? Que hora da madrugada, Lúcio? Três horas que eu levanto. Três horas, pessoal. Todo dia, três horas da madrugada. Certo? O Lúcio levanta. Chega tarde. Chega que hora? Cinco horas, seis horas, às vezes. É. Faz, toma seu banho, se higieniza, limpa a casa. Ó, o Lúcio muda aqui, ó. Já mudou aqui a posição do sofá. Já mudou esse que eu. Pra não ficar tudo... Sempre repetitivo. Né? Vou falar pra você, minha mãe faz isso lá em casa. Ela faz isso lá. Eu fico doido, porque, ó... Do dia a mesma coisa, do dia a mesma coisa. É mudar isso um pouco, né? Eu acostumo com as coisas num lugar, não consigo. Mas eu fico, eu acho legal você tá fazendo isso que é bacana. É. Né? Então, sempre aí... Mas sempre o mesmo move, né? É só muda de lugar, né? Não, sim. Eu sei, eu entendi. Mas é bom isso, né? É bom. É legal, é legal, tá? Sempre, ó, pessoal. Esses dias atrás aí, eu fiz um remember. Na verdade, eu não escrevo mais remember, certo? Eu vou... É... Eu vou colocando lá. O que não acha legal colocar o remember? E eu coloquei lá onde está esse homem, que é o irmão do Lúcio. Então, o que acontece? É, teve... É o Paulo. É o Paulo. Então, as pessoas assistiram o vídeo do seu irmão. O lugar pancada, aquela casa, onde ele não está mais lá. Não. Né? Não tá mais lá. Certo? A história lá do local, pessoal, pra quem assistiu esse último vídeo, é uma história que não foi legal, o que aconteceu na realidade lá, eu não posso estar contando. É, não pode. É coisa particular. Muitas pessoas sabem o que aconteceu lá, porque eu acabei contando nas primeiras filmagens. Mas depois vieram a dizer, olha, não conta a história, não. Quer gravar, grava, mas não conta. Porque é uma coisa séria e de verdade. É verdade. É verdade, mas o negócio que o proprietário lá, né, que aconteceu, a história foi com ele, com o filho, com a filha, né, então, vamos deixar no gelo? Deixar no gelo. E aí, o que acontece, pessoal? O Lúcio estava... Eu lembro que ele me falou que ele não sabia onde estava o irmão dele, que ele tinha mudado de lá, tinha sumido. Não sabia. Certo? Mas o Lúcio veio me dizer, que eu cheguei aqui e eu perguntei. Falei, Lúcio, teu irmão. Falei assim, olha, eu sei onde ele está morando. Então, o que acontece? A gente vai depois estar procurando, vendo se chega até o Paulo, tá? Viu como é que está a situação lá, né, Lúcio? E vê como é que vai ser. Aí, se ele quiser estar filmando, a gente não sabe. O Lúcio não foi lá na casa, você conhece, sabe onde está, mas você nunca foi. Não, nunca foi lá. Então, a gente não sabe se algo acompanhou ele, se alguma coisa... Como que está a vida dele, não é verdade? Se está vivo, se está morto, né? Não, o vivo ele tem... Olha, cara do céu! Minha nossa, velho! Olha isso! Calma, 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 calma. Calma, Lúcio. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso. Olha isso, o jeito que arrastou aqui, ó. Foi isso. A gente estava conversando numa boa. Cara, eu não tive um sentimento, pelo menos, de aviso, algo do tipo, pessoal. Cara, vou ser sincero pra vocês, não precisa de luz aqui, eu coloquei pra clarear bem ali. Pessoal, vou ser sincero pra vocês, tá? A única coisa que eu tive foi uma dor aqui. Eu não quis comentar nada porque hoje eu não almocei, tá? Já está tarde, eu não almocei. Tive que... Fui arrumar a almocinética da Darkside e eu tive que fazer edição, tive que fazer os negócios, certo? Então, acabei não almoçando, já está tarde. Só vou comer quando eu voltar pra casa. E eu achei... Cara, estômago vazio, a cabeça está doendo. E eu senti essa dor, pessoal. Isso foi um toque aqui pra mim, mas eu não imaginei. Olha aqui, ó. Olha aqui. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante a forma que arrastou. Olha aqui, chegou a marcar o chão, Lúcio. Dá uma olhada aqui, Lúcio. Olha isso aqui, ó. Deus me livre. Uma coisa foi forte, né? A gente vai fazer o seguinte, Lúcio. Você vem pra cá, a gente vai lá na cozinha, certo? Estou vendo que está tudo apagado por lá. Aliás, eu não lembro, estava apagado quando a gente chegou, Lúcio? Estava apagado. Estava apagado? Você estava aqui, né? Assistindo a televisão. Só que uma olhada. A gente vai fazer o seguinte, pessoal. Eu vou... Não precisa acender, tá, Lúcio? Tá, tá bom. Não precisa acender. Eu vou mostrar aqui. Olha aí, pessoal. Eu... Olha. É arrumado, cara. E essas coisas acontecendo assim, ó. Bom. Isso, Lúcio. Espera aí. Mas antes de você sentar, Lúcio, eu vou querer fazer o seguinte. Pessoal, a gente está aqui no escuro, certo? Mas é porque eu vou precisar disso. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui antes. Lúcio. É... Aquela... Aquele negócio que a gente usa com a vela aqui, ó. Cadê? Eu vou tentar entrar em comunicação aqui, ó. Para me aprofundar mais nisso. Vai aqui em cima. Isso. Pode deixar aí. Você senta lá. Eu vou sentar aqui. Tá? Eu vou estar sentando aqui, pessoal. E o Lúcio ali, ó. Ok? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Eu vou estar usando isso aqui. Eu vou estar acendendo essa vela e tentando entrar em comunicação aqui no lugar. Certo? O Lúcio está ali, ó. Ok? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou estar colocando aqui, ó. Eu vou posicionar aqui nesse lugar. Eu acredito que aqui vai dar um ângulo bom. Certo? Só que antes eu vou tirar... Deixa eu acender a linterna de testa aqui. Antes eu vou tirar essa linterna de peito. Ok? 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 Eu vou estar deixando essa linterna de peito aqui. Deixa eu clicar aqui na câmera para poder ter uma visão do que que eu vou pegar para cá. Certo? Deixa eu por aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que esteja pegando. Cadê você, Lúcio? Cadê? Cadê, Lúcio? Estou perdido. Estou filmando a lanterna. Ah, sim. Agora sim. Olha isso. Ok. Acredito que esteja pegando legal. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se está legal aqui, Lúcio. Põe as mãos aqui em cima, Lúcio, para mim. Isso. Bom, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, certo? É para tentar aprimorar, sendo que houve uma manifestação ali muito forte. Certo? Eu senti uma dor aqui na cabeça, mas eu achei que era outra coisa. Ok? Mas isso não veio a estralar na casa toda aqui. Certo? Lúcio, você vai se concentrar comigo. Você vai fechar seus olhos. Certo? Deixa eu pegar aqui o isqueiro. E eu vou tentar entrar em comunicação com o que há aqui no lugar. Certo? Ô, Lúcio, você não levanta dessa cadeira para não quebrar o círculo. Está certo? Eu peço licença aqui do local. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Você sentiu algo, Lúcio? Quem é que está aqui nesse momento? Eu peço a aproximação de vós nesse momento. Olha isso. Olha isso. Diga o porquê da vossa presença aqui nesse local. Diga algo para mim aqui, eu peço. Quem é que está aqui nesse lugar? Existe algo que te prende aqui? Porque a pessoa que vive nesse lugar aqui não merece. É uma pessoa boa. A minha presença te incomoda aqui nesse local? Por que atacar essa pessoa? Ela não merece. Esse lugar aqui é dela. Cara, olha isso. Cara, impressionante. Impressionante. Se comunique comigo aqui. Me. 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 Minha nossa! Upa, 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 Upa! E aí 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 Caramba, está tendo algo aqui pessoal A cadeira arrastou ali, vocês não tem noção Cara, deixa eu deixar essa lugar De tempo Cara, impressionante Impressionante, cara, vocês viram que eu deixei de novo Cara, impressionante Cara, isso que mexeu aqui agora E essa cadeira que arrastou pessoal Não sei se a câmera ele pegou Eu acredito que talvez não tenha pego Mas essa cadeira que arrastou Livrai esse lugar De todos os maus Que arcanjos E santos E anjos Liberem esse lugar Porque aqui o mal Não vai predominar Caramba, olha isso Olha isso Impressionante Caramba, olha isso Caramba Opa, opa, opa Toca Caramba Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Tá tudo bem comigo? Oi, Lúcio. Minha nossa, cara, tô exausto. Cara... Pessoal, tô exausto aqui, cara. Eu vou... Tchau. 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 Tchau, Lúcio. Tchau, Lúcio. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso. Ai, minha nossa. Cara, impressionante. Fala comigo, Lúcio. Fala comigo, Lúcio. Fala comigo, Lúcio. Tchau, Lúcio. Tchau, Lúcio. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto